8h14, o nosso BG Manhã com a bola redondinha, futebol show, o time do Sergipe, hein Foca? É garotão, o Sergipe aí venceu o Itabaiana no Batistão em jogo válido pela sexta rodada do Sergipão 2020, hein? É, segue o líder, com a vitória, a equipe Alvi Rubra garantiu a classificação para a segunda fase da competição, é isso Sergipe, então tá no embalo, segue o líder, balança, balança aí! A partida foi marcada por substituições e várias tentativas do Sergipe de fazer um gol, mas sem sucesso. O jogo bastante travado, primeiro tempo encerrado no 0x0, no segundo tempo Sergipe avançou no ataque e aos 20 minutos saiu o gol, Sergipe 1 e Itabaiana 0. Aos 45 do segundo tempo, um pênalti para o Sergipe, mas não deu, final da partida 1x0 para o Sergipe. Criamos algumas oportunidades, erramos ainda no último toque, que a gente poderia ter um pouquinho mais de tranquilidade numa puxada de contra-ataque, no último cruzamento, na finalização. Perder a penalidade, isso aí faz parte, né? Importante é valorizar a vitória e a entrega dos atletas e a evolução de um jogo para o outro. Agora para o Itabaiana se manter na disputa, vai ter que ganhar do Lagarto no próximo jogo. Esse jogo do Sergipe já passou, mas agora a gente tem que pensar no último jogo nosso, que é o Lagarto. A gente tem que vencer esse jogo de todo jeito lá para dar mais tranquilidade à nossa equipe, entendeu? O time que está perdendo, fica meio intranquilo, mas a gente tem que trabalhar e pensar agora no Lagarto e tentar nossa vitória lá em Itabaiana. E com muita fé, bota fé que fica mais fácil.